O Sindicato de Trabalhadores de Gás do Uruguai suspendeu nesta quarta-feira uma greve de 37 dias após o anúncio de um acordo para que a Petrobras se retire do país. O governo vai assumir o serviço temporariamente para evitar demissões. A greve acaba a partir de hoje. Na sexta-feira, os trabalhadores vão voltar para os empregos e o que precisa ser feito é a discussão com o Poder Executivo para ver, na transição anunciada, como a reintegração dos companheiros vai ser materializada. O presidente Itabaré Vázquez disse que a retirada da empresa do país foi acordada em muito bons termos com os principais diretores da Petrobras. Ele esclareceu que o Estado vai se encarregar da gestão do serviço enquanto se inicia um processo para buscar investidores.